Então, e aí eu queria que você falasse já nesse ritmo aí, como que era a sua técnica de estudo? Eu comecei assim, aí, como eu falei, foi bem diferente dos outros concursos, né? Então, assim, a gente vai se informar melhor, saber o que tem, né? Então, eu tinha o Estratégia lá na época que eu fazia, tinha já um cronograma e tal, te ajudava a preparar, né? Fazia a sua preparação. Então, assim, estudava várias matérias por dia, né? Eu acho que, assim, não dá pra você ficar muito numa coisa só, assim, o seu cérebro cansa, né? Então, você ficou uma hora, às vezes, se você mudar a matéria, te facilita a continuar naquele ritmo de estudo, né? Dá oxigenada, né? Isso, isso. Então, eu tinha um cronograma, eu tinha metas, né? Assim, planilhas. Eu acho que é muito importante ter isso, cara. O cara, quando fala assim, ó, quero passar num concurso desse nível, né? Nível superior e tal, concurso bom, o cara tem que falar assim, não, eu vou, mas eu vou pra brigar mesmo. Tem que se comprometer, entendeu? Não é fácil passar nesses concursos. Sim, sim. Mas se você tiver dedicação, investir, tempo, também não é impossível, né? Muita gente passa. Claro, claro. Alguém tem que passar. Não, alguém vai passar. É. E geralmente preenche todas as vagas, tirando esse do Tribunal de Contas. É. Não, tem concurso que eles pegam pesado. É, é. Meio fora da curva, né? Mas e uma dica, assim, que me ajudou mais na reta final, assim, isso, assim, eu tô falando de estudar já antes de ter edital, né? Assim. Já começou a se preparar antes, já, né? Eu acho que, assim, esses concursos de tribunais, né, de fiscal, área fiscal, não dá pra você começar a estudar quando publica o edital. Sim. Assim, só se você estiver no ritmo. É, só se o cara já vem estudando. Sim, é, já tô estudando faz um ano pra um tribunal de Santa Catarina, agora saiu São Paulo, dá pra eu ir ali. Pegar as matérias específicas, assim, né? Isso. Mas, assim, ah, nunca estudei. Saiu o concurso do tribunal? Cara, faz. Eu falo assim, vai fazer. Vai conhecer, né? Vai fazer, vai conhecer, vai ver, mas é uma chance mais difícil de passar, porque são concursos que você tem que estar ali, 85%, 90% da prova. Mesmo sendo de nível superior, agora, né? Sim, sim. Porque antigamente, as provas de nível superior, elas não tinham nota de corte tão alta. Sim. Porque as provas são mais difíceis. E as provas, sempre pra nível médio, já tiveram, as notas de corte eram altas, sempre foram altas. Mas agora, de nível superior, estão altas as notas de corte. GV, inclusive. Sim. FGV, você imagina, né? A galera tá, eu falo assim, ó, é do gabarito pra baixo, gente. É, é, o seu nível ali, ó, é 100%, né? Impressionante. Pra chegar brigando, é isso aí, cara. Impressionante. E aí, eu quero falar uma dica que me ajudou, é mais assim, eu acho que isso eu já fiz depois, pré, é, pós-edital. Foi contratar um coaching. Ah, legal. Isso eu contratei. É, eu falei assim, cara, tava, não tinha muita grana não, assim, era juntar ali, dois filhos, esposa, né? Sim, sim. Mas eu falei, cara, eu vou investir, né? Você falou, entrou pra brigar, né? Entrei pra brigar, cara. Ah, mas é caro, não sei o que, cara, dá pra investir? Assim, tem gente que não dá, ok. Mas se der, investe, se é o seu, o seu foco. Você falou de se conhecer, de você saber o nível que você tá ali de preparação e saber. Eu falo assim, eu quero saber que eu fiz tudo que eu podia pra chegar brigando. E o coaching ajuda, assim, me ajudou muito na organização do estudo, né? Saber o que estudar, te dar preferência pra uma coisa ali e tal. Ajudar nos simulados, né? Fazer, falando, não, ó, corrigir o seu simulado, foca um pouco mais nisso daqui, entendeu? Porque o coaching, na verdade, assim, é isso, né? Ele não vai te dar aula, né? É, ele vai te direcionar, né? Mas ele vai te direcionando ali e tal. E eu fiz, acho que pouco, não foi muito tempo, foi uns dois meses, assim. E também não tinha muita grana pra pagar mais. Sim, sim. Mas já foi o suficiente pra me ajudar. É que o coach, ele te passa metas, né? Sim, sim. Metas diárias, ó, tantas questões, estudar isso, 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 isso. E você tem que fazer, né? Sim. Se você quiser seguir o ritmo que ele, pra passar, né? Sim, e era legal. E você era fiel? Cara, eu tentava cumprir, sim. Eu ficava naquele negócio, pô, preciso cumprir, preciso cumprir, preciso cumprir. Ah, não estudei. Só que eu sempre deixei, assim, ó, domingo, raramente, acho que, não vou falar que não estudava, mas talvez, bem provável, domingo eu falo, não, você tem que descansar um pouco também, e sábado só de manhã. Então, assim, eu tinha que cumprir meu cronograma, estudar a semana inteira, cinco horas por dia, e chegar no final de semana ali, o sábado, às vezes uma revisão e tal, e também descansar, é importante descansar, porque senão a cabeça não aguenta. É, até porque também você tem que dar atenção, né? É, sim. Sua família, inclusive, né? É, e aí foi aquele negócio, assim, né, sentei com a minha esposa, falei, ó, tem esse projeto, né, eu vou precisar da sua ajuda. Você segura a onda. É, também é mérito dela, assim, ter falado, não, pô, vai, porque assim, você abdica de muita coisa, né, então, eu trabalhava oito horas por dia, chegava em casa sete, era tomar um banho, ir pro quartinho me trancar e estudar. E você tinha que ligar esse cara? Cara, tinha, tinha, tinha que ter, né? Às vezes chegava assim, pô, não aguento mais, começa a dar uma pescada, né? Pescada, assim, você fala, bom, não, agora não adianta mais, porque tudo aqui pra frente é tempo perdido. Vai descansar e depois tenta recuperar esse cronograma aí de algum jeito. Eu estudei muito tempo no horário do almoço, cara.